Nós estamos hoje em Petrópolis. Esse é o segundo episódio da série O Que Fazer em Petrópolis. Se você não viu os outros vídeos, já clica aí no link da descrição e vai lá conferir. Nessa série, vamos mostrar um roteiro de 4 dias em Petrópolis e Itaipava. Você vai ver em detalhes as principais atrações, aquelas que você não pode deixar de ir. Tem muitas dicas de como chegar, onde ficar hospedado, o preço dos ingressos, se você tem que reservar antecipadamente ou não. Tudo para você aproveitar ao máximo a sua viagem na região serrana do Rio. Mas antes de eu continuar esse vídeo, eu já vou pedir para você deixar seu like e se inscrever no canal. E não esquece também de acionar o sininho, que assim quando eu colocar um novo vídeo aqui no canal, você já recebe uma notificação. Vamos lá conhecer Petrópolis hoje? E no vídeo de hoje, você vai ver a Casa Ipiranga, a famosa Casa dos Sete Erros. Uma das três mansões brasileiras do século XIX, que ainda conserva suas características originais. A casa em estilo vitoriano começou a ser construída por imigrantes alemães, em 1879, e só terminou cinco anos depois, em 1884. O proprietário, José Tavares Guerra, idealizou a casa pensando nas modernidades que já começavam a surgir no final do século XIX, mas mantendo também a beleza do estilo europeu. Ganhou o apelido de Casa dos Sete Erros por causa da sua fachada, que tem um estilo arquitetônico assimétrico, onde podemos observar de longe um lado com três janelas e o outro lado apenas com duas, e várias outras diferenças que só deixam a casa ainda mais encantadora. A Casa dos Sete Erros fica na Rua Ipiranga, 716, no centro de Petrópolis, e abre para visitação de quarta a domingo, das 10 às 16 horas. O ingresso custa R$ 10,00, e o valor é revertido para a manutenção e as obras de restauro da casa. O guia do local acompanha os visitantes e vai nos contando um pouco da história da construção e dos antigos moradores. A Casa Ipiranga tem três andares, mas por conta das obras de restauro, apenas o piso térreo está liberado para visitação. Logo na entrada ficamos impressionados com o luxo e a riqueza de detalhes das pinturas da parede e do teto. Ao entrarmos no Salão Dourado, sentimos que somos transportados de volta ao século XIX. Diferente da fachada, a sala é toda simétrica, inclusive tem uma porta falsa com a parede no fundo, somente para ter duas portas de frente para as janelas. Nesse maravilhoso salão, que mantém toda a decoração original e tem janelas de frente para o Lago do Jardim, era onde aconteciam as festas da casa. O destaque da sala são as cortinas de cetim francês dourado e o lustre, todo feito em bronze e banhado a ouro com cristal bacará. É a única réplica no Brasil do lustre do Salão dos Espelhos, lá do Palácio de Versalhes da França. Ao fundo do Salão Dourado está o Salão Vermelho, ou a Sala de Música, com lustres feitos em bronze na França e folhados a ouro. O espelho é de cristal belga e o papel de parede foi feito com pó de ouro. O proprietário do imóvel era um homem que gostava muito de viajar e foi na decoração da sua casa que ele encontrou um jeito bem charmoso de registrar os lugares por onde passou. As viagens feitas entre 1880 e 1890 pelos Alpes Suíços, África, Bagdá, Egito, Índia e Palestina foram imortalizadas através das pinturas no teto da sala de música. Nessa mesma sala, ficam vários retratos de família e uma lareira adornada com mármore de Carrara. No topo das cortinas, há detalhes, também banhados a ouro, que representam os instrumentos musicais, como violas, clarinetas e partituras. A sala de jantar é toda revestida com madeira de jacarandá e a mesa, retrátil, reflete as características modernas já para aquela época. Hoje, a sala de jantar é palco de apresentações musicais. Lá, já foram realizados mais de 3 mil concertos. No mesmo ambiente, temos a sala de fumar, em estilo árabe, onde os homens se reuniam para fumar charuto. A última sala, hoje, é dedicada a exposições e, originalmente, era a ala dos empregados. Os jardins da casa foram projetados por Auguste Glazot, o paisagista de Dom Pedro II, que reformou os jardins da Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro. A área externa da casa é aberta para visitação gratuita. Do jardim, podemos observar os falsos erros da fachada e o primeiro relógio de torre de Petrópolis. Ele fica no restaurante Bordeaux, antiga estrebaria da propriedade, que conserva, até hoje, as divisórias do estábulo e até mesmo os coxos, onde os animais se alimentavam. Gostaram de ver essa maravilhosa construção do século XIX, que é a Casa dos Sete Erros, em Petrópolis, no Rio de Janeiro? Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo e, para não perder nenhuma dica, já se inscreve no canal e clica no sininho. Assim, você vai ser avisado sempre que tem um vídeo novo. Nos próximos vídeos, tem mais dicas do que fazer em Petrópolis e na região de Itaipava também. Nos vemos no próximo vídeo, hein? Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho